Agora terminou o capítulo, com certeza. Delícia, cara! Peraí, vou pegar o energético ali. Só que eu não quero perder o diálogo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que eu quero... É ver você de novo. O que é isso? 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 Obrigado. 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 Ué, é de maçã, porra. É saudável. Ah, sim. Ah, cara, mas pra colecionador vale a pena, mano. Ah, tá. Por isso que eu nem entendi o que você tava falando. Porra, não vai ter como eu sair daqui não? Vou ficar preso dentro desse caralho aqui tomando tiro, porra. Peraí. Eita, caralho, fodeu. Será que eu demorei demais? Uhul. Ah, porra. Uhul. Fodeu a Bahia. Ah, porra. Ah, não. Nem fudendo, mano. Mano, esse Offenstein, ele é chato. Ele é esse tipo de jogo. Ele te força a dar checkpoint muitas vezes seguidas. Ele é esse tipo de jogo. Por isso que eu tava falando que o jogo tava fácil demais. O Offenstein não é um jogo fácil. Oxe, caiu sozinho. Olha lá. O jogo me põe num contra-parede, velho. De um jeito que eu não tenho como sair daqui. De um jeito que eu não tenho como sair daqui. Consegui pegar a metralhadora sem perder quase toda a vida. Viu? Falei o problema, era só pegar a metralhadora, cara. Viu? Viu? Capitão, esse é o Berlín chamando. Tente de acelerar. O monitor de Londres está completamente operacional. E... Oh, Deus. Eles estão tentando entrar na porta. Caroline! Aqui. Oh, não. Tem uma unidade de morto. Capitão. Vem para o Berlín. Vem para o Berlín. Vem para lá. Vem para lá. Vem para lá. Caralho, o jogo é foda, mano. O jogo, tipo assim, ele te força a fazer o pirocóptero para pegar uma arma. Pegou a arma, ficou fácil. Deixa eu ver. Foi a maior arma jamais construída. Londres, 15 de novembro de 1960. A divisão de super armas do exército criou a maior arma do mundo. Na imensa escuridão do espaço, bem longe da terra. Paira um gigantesco espelho orbital que pode utilizar o poder do próprio sol. Sonengayer. Acho que é assim que fala, sei lá. No centro do espelho se projeta uma estação espacial de 2,5 km de largura. Que aponta diretamente para a terra. Quando é ativado, Sonengayer concentra a energia do sol em um raio mortal. Capaz de incinerar cidades inteiras e fazer os oceanos ferverem. Eu já vi uma arma dessa em algum jogo, mano. Não sei se foi em jogo ou se foi em... Essa parada aí... Né? Impossível. Quer dizer, impossível é. Essa parada aqui eu sei que tem um laser orbital desse na série Invencível. Invencível. O cara que apanha para todo mundo que aparece. Aí beleza. Ah, lembrei. É na série... Como que é o nome dela, mano? Star Trek Enterprise. Que tem uns caras lá que atacam um bagulho desse na terra. Com esta arma poderemos realmente fulminar os anarquistas e terroristas que se escondem no lugar mais obscuro da terra. Sem ter que enviar nossos valentes soldados... Valente. Tão valente que os caras criou uma arma que não precisa nem chegar perto. É foda, viu? Tem que ter que enviar nossos valentes soldados para uma possível morte. É. Com certeza morte. Nos disse Hans Gurd... É foda-se. Diretor do projeto Solden é foda-se. O risco de dano colateral é mínimo quando não inexistente. É, isso é verdade. Se você está com um laser que simplesmente dizima tudo, o risco de baixa aliada é zero. Você não vai estar lá, tá ligado? O risco é zero. E aí entra isso, né? É impossível errar um tiro também. Já morri pra caralho nesse capítulo 14. Você é louco? Mano, eu estou muito afim de zerar esse jogo hoje, velho. Mano, mano, mano. Isso vai dar merda, cara. Avisei que vai dar merda isso daí, ó. É, até que não deu merda. Achei que ia dar merda. É por isso que eu falo, sempre espere pelo pior. E se o melhor acontecer, você está no louco. Você não esperava aquilo. Se o pior acontecer, tranquilo. Você já estava preparado. Então sempre espere pelo pior. E eu não sei porquê, até agora esse jogo não conseguiu ativar a minha acrofobia. Até agora está tranquilão. Oh, caralho. Morri. Foi demais. Aí eu falei, merda. Na hora que eu caí, o bagulho vem. E que na real eu estou com medo de cortar uma corda e cair demais, mano. É foda. É foda. Porra, nesse modo aqui não. Esse modo que testa muita energia. Eu prefiro pular de pistola na mão porque aí eu tenho uma visão melhor do que eu estou fazendo. E aí eu morro. Bem louco. Esse jogo tem muitas formas de te matar, cara. Muitas. Tá parecendo o Dead Space. Dead Space era assim, um bagulhinho errado e tu morria. Vai fazer o que, né? Se eu não tivesse feito aquilo eu não descobriria que eu morreria. Estaria vivo. Às vezes é morrer. Às vezes é morrer. Às vezes é morrer. Às vezes é morrer de... A curiosidade é melhor do que morrer, morrer. Uh, faquinha. Adoro. E agora? Tá. Eu tenho quase toda certeza que eu tenho que descer. esse bagulho aqui. Ele está vindo para lá e fugiu, tá ligado? E foi para a Narnia. Ah, mas que gritinho gostoso. Granada! Alface! E morreu. Achei que o bagulho aqui... eu achei que o bagulho daqui ia falar todos os passos aí só falou o próximo passo enviar drones e o próximo passo depois do próximo passo caralho caralho tu tá engraçadão viu tá engraçadão você a londres pelo jeito hoje nesse jogo aí é 15 de novembro de novembro de 1960 uma nova pesquisa descobriu que a longa relação que os londrinos mantiveram com seu fish and chips o pescado com batata fritas está chegando no seu fim em vez disso os habitantes decentes da cidade estão cada vez mais adeptos ao sabor de um prato muito mais saudável o chucrute com salsichas chucrute não era salsicha é uma notícia magnífica comentou o ministro da cultura em uma entrevista esta manhã o pescado com batatas fritas faz mal à saúde está claro que o chucrute com salsichas é melhor mas é muito lambiçal rio esses caras viu e vamos pegar um pouco de munição aqui que ainda tem aqui pelo o maluco que eu morri que eu morri ó maluco que eu matei com a arma ali simplesmente virou pau né ah era uma porta eu achei que era um bagulho eita caralho lá vem essas trancas do cacete aqui poxa hoje até que foi fácil muito fácil e mais arma explode nas vistas uma recarga na explode nas vistas né naquele pique e aí desmai nada coloca a pistolinha aqui se ainda tiver um trouxa que não sabe que eu tô aqui eu vou e aí desmai nada que eu vou conseguir Confia, todo mundo sabe que eu estou aqui. Vamos lá. É um helicóptero fácil de derrubar. Ah, não tem mais gravação. Eu queria mais gravação, mano. As gravações eram tão da hora da menina. Finalmente o mapa daqui. Só tem um item para pegar, eu acho. Ah, cadê? Eu vim dali, né? Não, peraí. Eu não vim daqui, não. Ah, porra. Mano, tem um colete ali em cima para pegar, velho. Se tem colete, de alguma forma deveria ter como eu ter vindo, ou ter vindo, ou eu acho que deveria ter como eu ter vindo por ali, velho. Não é possível, não. Tinha um colete ali, então de alguma forma deveria ter como eu ter pego ele. Fragmento Código Enigma, nem foi a intenção pegar isso. Opa. Essa peça que eu quero, hein. Hum, cheia da comida, tá chegando. Trouxa. Você virou uma fumaça de sangue. Uma névoa de sangue. Merda, animal burro. Uma névoa de sangue. Então, o caminho é por aqui mesmo. Cara, uma lanterninha na arma que faria bem pra porra, viu? Nossa, mas que rolê. Só pra achar munição, cara. Mas, mas que rolê. Deu esse peito para matar 3 soldados Desse jeito eu vou precisar comprar uma fábrica de munição Calma aí, quer apelar, bora apelar então Caralho, arrancou os dois braços do cara, bem louco, gostei pra caralho dessa arma Nem vi onde estava a munição que eu peguei, mas não vou discutir Fica faltando um bagulho de enigma, eu nem estou procurando esse bagulho, estou atrás de munição Eita, sereno de alerta da cidade Geralmente essas porra toca quando é bombardeio Será que os caras tem coragem de bombardear a própria cidade por causa de um cara? Será que os caras são malucos a esse ponto? Merda, merda Tá explicado por que a porra dos alarmes Olha o chão tremendo Nem fuderam Não, nem fuderam, olha o tamanho do bicho Sai daí porra, sai daí, vai dar ruim Caralho, o que foi isso? Você está antecunendo a palavra garantia Não, 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 não Caralho, atitude Use Satanás como um rat Você está permitindo appear E receber punishment animal burro o laser e laser e até uso mas onde é que eu carrego essa porra amigo a regra é clara você já atirou agora é minha vez então deixa eu carregar a arma o o o o o o Tá, já entendi como é que eu vou vencer esse duelo E no final vai ser um duelo bem bosta, o cara só tem tamanho Olha pra mim, olha pra mim Olha lá, só tem tamanho Cara, comparado com o Killzone 2 esse bicho é ridículo Porque o Killzone 2 tinha um bicho gigante lá, mas esse daqui é ridículo comparado com aquele Ih, caralho, não consegui destruir o bagulho de missa, porque ele tinha destruído Ordeno que apareça pra receber seu castigo, claro Eu tô destruindo uma máquina gigante, eu vou aparecer mesmo Por que não? Faz todo sentido né, eu tô ganhando a luta, vou me render Cara, agora eu não sei o que é mais ridículo Esse bicho aqui é o... Ou o chefe final do... Como que é o nome do jogo lá? Do Gears 2 E aquele boss fight foi decepcionante, cara Se esconder ia gravar mais meu delito, claro E agora eu vou atirar onde? Aí biada, atira na mãe, caralho É Não é Não é tão fácil como eu pensei que seria Porra, acabou a munição Tá, eu vou tentar destruir todas as torretas Ele vai tentar tacar fogo em mim, então é melhor eu destruir as torretas primeiro Olha lá, acabou as torretas Abre o olho, abre o olho, corno, abre o olho Ué, tinha ainda, não foi? Ah, eu não tinha destruído o bagulho? 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 Tá, o maior problema que tá sendo que eu sou ruim de mira mesmo, isso é nem que eu peguei Ah, eu não tinha destruído o bagulho? É, já era Tá, eu não tinha destruído o bagulho? Tá, eu não tinha destruído o bagulho? Tá, eu não tinha destruído o bagulho?